E aí, pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o Borçolos Fernando, da Escola de Química da UFRJ. Essa aqui é uma aula de EQS 749, Metros Numéricos Aplicados. Essa aqui é uma disciplina que faz parte da pós-graduação em Processos Químicos e Bioquímicos da Escola de Química da UFRJ. E essa é uma aula em que continuamos conversando sobre a integração numérica, em especial usando a abordagem com um polinômio integrador, um polinômio interpolador de Newton-Cotes. E hoje a gente vai ver a formulação, com muito cuidado, a formulação usando a regra dos trapézios. Todo detalhamento foi explicado na aula passada, então se você está pegando esse vídeo aqui, essa aula de cara, eu te recomendo assistir a aula anterior para conseguir entender os conceitos que vão ser aplicados aqui. Bem, vamos lá. Nessa situação, a gente vai realizar a integração em um determinado domínio e o domínio vai ser subdividido em vários subintervalos. E para cada subintervalo, a integração vai ser realizada pela abordagem dos trapézios ou trapézoidal com um polinômio de Newton-Cotes de primeiro grau. Ou seja, a gente está utilizando dois pontos discretos. Então, a primeira ideia que eu gostaria de colocar aqui é a forma com a qual esse cara se comporta no próprio gráfico. Então, eu vou ampliar um pouquinho aqui, só para a gente ter uma ideia do próprio comportamento. Lembrando que são pontos discretos que a gente utiliza. Eu vou considerar o primeiro ponto, o ponto x0. E eu vou dividir o intervalo completo de integração em subintervalos. Todos eles com um distanciamento que na aula passada a gente definiu como h. Então, eu vou pegar aqui e vou definir um subintervalo, dois subintervalos, três subintervalos e assim por diante. Para cada subintervalo, então, eu vou ter um determinado ponto, x1, x2, deixa eu marcar aqui mais isso, x3, papapá, quantos eu tiver. E tenho também os pontos avaliados para a função f0, f1, f2, f3, pontinho, pontinho. E isso daí vai se repetir, esses subintervalos vão ser aplicados até o final, quando a gente chegar ao limite final da integração em si. Beleza, então essa daqui é a ideia geral. Note que a gente vai aplicar a fórmula dos trapézios para cada subintervalo. Ou seja, essa daqui é a minha região de interesse na aplicação imediata. Depois, a gente vai realizar o somatório para todos os intervalos que tem aqui. E, portanto, a gente vai ter uma formulação aplicada, aí sim, ao domínio completo para a integral. Beleza? Show! Deixa eu anotar aqui, porque eu acho que eu não coloquei, estou olhando aqui. Lembrando que esse espaçamento aqui é o h. Está bom? Vamos lá. Vamos deduzir essa brincadeira, então. Eu vou deixar um pouquinho mais ampliado, só para eu escrever melhor a ideia da fórmula, da formulação em si. Vamos lá. Então, eu tenho a expressão que converte o domínio de x e o relaciona com o número de espaçamentos, nesse caso. Olha só. O que a gente está utilizando para essa abordagem? Dois pontos discretos. Se são dois pontos discretos, eu estou usando... Eu vou partir, eu vou olhar sempre para esse primeiro intervalo aqui. Eu estou usando o ponto x0 e eu estou usando o ponto x1. Quantos espaçamentos eu tenho? Eu tenho só um espaçamento, certo? E qual é a definição mesmo da variável de espaçamento que a gente viu na aula passada? S. Então, para uso de dois pontos, eu tenho a seguinte conclusão. S é igual a 1. Só tenho um espaçamento. Beleza. Então, vamos montar o cálculo da integral para o primeiro intervalo. Então, para o primeiro intervalo. Então, eu tenho Δi. é igual a h integral. O intervalo vai de zero a s final. s final é 1. Eu estou usando. Acabei de mostrar para você que é s igual a 1. E eu vou utilizar a fórmula direto do polinômio, usando os dois primeiros termos. Então, pega na aula passada. você vai ver que o polinômio vai dar f₀ mais s Δf₀ integrado em ds. isso daqui, bem, realizando aqui a integração em s, isso daqui vai me dar, deixa eu ver um pouquinho para cá, é h de s, f₀, mais s² sobre 2, Δf₀, avaliado no intervalo de zero a 1. Beleza? O que que eu preciso relembrar aqui? Eu preciso relembrar a formuleta que a gente viu na aula passada para esse Δf₀ aqui. E você vai lembrar, você vai ver na aula passada, que o Δf₀ é calculado aqui como f₁ menos o f₀. Então, lembrando que eu estou utilizando esses dois pontos aqui no intervalo, que também posso usar o x₀ e x₁. E eu vou fazer o seguinte então, vai ser um algebrismo mais rápido, porque além de substituir na expressão aqui o Δf₀, eu também já vou aplicar os limites de integração. Só para adiantar aqui a minha vida, porque isso daqui é um algebrismo bastante simples. Então, eu vou pegar aqui e vou reescrever a fórmula do Δi. Ele vai dar, Δi vai ser igual a h multiplicado por f₀ mais ½ de f₁ menos f₀. Essa integração, na verdade a aplicação do limite, ela fica muito simples porque um dos limites é zero. Então, tudo aquilo que multiplica S vai embora. Então, fica bem imediato a forma com a qual eu consigo trazer para cá a fórmula de integração em si. Então, olha só, a partir dessa expressão eu consigo obter a fórmula geral do cálculo do Δi. Então, eu vou ter Δi é igual a 1h, só fazendo algebrismo, de f₀ mais f₁ dividido por 2. Isso daqui é para o primeiro intervalo, mas eu vou reescrever agora generalizando isso para todos os intervalos. Eu vou fazer, então, i vai ser igual a i igual a z igual a z. 0 até n-1. Então, eu estou olhando n-1 pontos. Já já vou te explicar o porquê disso daqui. Aonde eu estou olhando todos os intervalos i. E olha só, eu vou pegar e vou expandir a ideia para todo mundo usando essa formuleta que eu mostrei aqui para você. Então, repara que eu tenho o ponto i e o ponto i mais 1. Então, para o primeiro intervalo, o intervalo baseado no ponto zero, eu tenho o ponto i e o ponto i mais 1. Então, olha só como vai ficar a expressão em si para todos os intervalos. Em todos os intervalos, isso vai ser, então, i é igual a zero até o número de intervalos. menos 1 de meio, cada intervalo. Eu vou botar aqui de uma maneira genérica para cada intervalo. Se eu quiser colocá-lo diferente, eu posso colocar, não vai fazer diferença aqui. É o que eu não posso fazer. Dentro do cálculo do delta i, tem intervalos diferentes. Mas isso não se aplica para esse caso porque eu só tenho um intervalo. Multiplicado por f de i mais f de i mais 1. E essa daqui é a formuleta geral que eu tenho. Repara ainda que eu posso obter uma expressão para hi que é x i mais 1 menos o ponto x i. Então, para o intervalo, para o primeiro intervalo, que é o intervalo zero, vai ser x 1, i mais 1, para menos x zero. Para o intervalo 1, perdão, porque o i começa de zero. O intervalo 1, que vai ser esse cara daqui, vai ser x 2 menos x 1. E ele vai continuar fazendo isso até o final. Então, com isso, eu consigo uma expressão que vai varrer todos os intervalos. Caso você tenha pontos que não estão distribuídos de uma maneira uniforme, o que significa isso? Talvez você tenha a seguinte situação. Você tenha determinados intervalos em que o espaçamento não é uniforme. Algum problema? Nenhum problema, porque é só utilizar para cada intervalo de integração. A gente tem aqui um outro intervalo que tem um tamanho maior. Para cada intervalo, para cada formulação do delta i, eu vou ter um espaçamento diferente. E aí você pode utilizar uma ponderação usando x de i mais 1 menos x e. Bem, pessoal, eu esqueci de falar uma coisinha, então eu voltei aqui para esse slide. e eu queria justificar os itens do somatório, porque ele vai de i igual a zero até n menos 1. E isso daí, efetivamente, varre todos os intervalos do problema. Então, para isso, eu vou mostrar graficamente o motivo para isso. Repare, então, que a varredura do ponto i não é para o intervalo, mas é a varredura dos pontos que estão compondo esse intervalo. Então, deixa eu ampliar bem para me dar espaço. E tem aqui o gráfico de uma função. E está aqui a função, beleza? Está aqui o comportamento dela. Esse último ponto aqui é o último intervalo. E eu tenho a varredura por pontos, tá? Eu tenho n pontos nesse caso. E é por isso que o somatório vai até n menos 1. Por quê? Porque eu estou utilizando o ponto i mais 1. É o último ponto. E ele, por si só, já vai contemplar o último intervalo. Então, quando eu estiver avaliando ponto n menos 1, eu estou olhando o intervalo em si. Olha só como vai funcionar. Por isso que eu vou lá do primeiro ponto. Aqui eu tenho o último ponto. O ponto n. Aqui é o ponto n menos 1. E aqui é o ponto n menos 2. Então, no cálculo do somatório, quando eu estiver aqui com n menos 1, eu vou ter na formuleta também, já contemplando o cálculo usando o próximo ponto, o próximo n. E, por isso, eu estou avaliando o último intervalo. Tá bom? Então, isso daqui justifica o cálculo. Na verdade, os índices do somatório. Faz todo sentido. E eu gostaria de mostrar para você uma formuleta final, que eu também tinha esquecido. Dessa vez eu esqueci coisa para caramba. Eu tinha passado já para o próximo slide e aí decidi voltar. É sobre uma forma geral, caso todos os espaçamentos, eles sejam iguais. Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu tirar esse cara e vou te mostrar como é que fica. Então, considerando... Deixa eu botar pertinho... Vou separar aqui... Considerando... Espaçamento igual... Ou seja, o H, ele é constante. Bem, se ele é constante, eu vou conseguir tirar ele do somatório e a minha vida vai ser mais simples. Então, com isso, a expressão, ela vai ser... Opa! E... É igual... A meio... De H. E aí você pode perceber que vai ter um F0, que é o primeiro intervalo. Perdão, o primeiro ponto. Mas, a duplicidade de todos os outros pontos, porque eles compartilham o F1. Todos os cálculos no somatório, eles compartilham esses pontos. Mais... Blá, blá, blá... Até... Lá no finalzinho. Dois... O F... De N-1. E o último carinha. O último ponto. F de N. Tá? E com isso, eu tenho uma fórmula para calcular esse cara daqui de uma maneira bem mais simples. Eu posso reescrevê-lo como meio de H de F0, mais um somatório de igual a 1, indo até N-1 de... De... Perdão, dois Fi. Mais... O Fn. Tá? Repare que esse cara daqui ele tá... Em separado, tá? E se você quiser ainda acelerar o cálculo, tá? Coloca em evidência o 2 aqui, que aí você faz só o somatório desses termos. E isso daqui te dá uma fórmula geral para o cálculo da regras dos trapézios, beleza? Mas eu ainda quero explorar o erro de aproximação numérica. E para isso, a gente precisa utilizar o último termo do polinômio de Newton-Cortes. Repara, então, que a gente vai fazer o uso agora, na verdade, para o polinômio, a gente fez uso desses dois termos aqui para fazer o cálculo. Mas agora eu quero utilizar esse moço aqui, que é o reminder do termo da série. E eu vou utilizar o que eu mostrei na aula passada, a formuleta geral para o cálculo desse cara, usando uma formuleta de binômio e tal. E no fundo, no fundo, aquele binômio vai te dar uma expressão para esse termo aqui. O termo do reminder envolve o h elevado a n mais 1. Portanto, como o n aqui nesse caso é igual a 1, indo de 0 a 1 pelo intervalo, então aqui eu vou ter um termo de h ao quadrado. E eu tenho também esse termo aqui, que é uma forma de se expressar o delta ao quadrado avaliado em f₀. Bem, eu vou pegar e vou calcular essa integral aqui, considerando que esse termo da derivada segunda, ele está avaliado em um determinado ponto do intervalo analisado e, portanto, ele é uma constante, ele não vai fazer diferença nenhuma para mim. Então, quando eu realizar esse cálculo, no fundo, no fundo, avaliado de 0 a 1, isso daqui vai me dar um único intervalozinho. Então, eu vou pegar e simplesmente vou calcular essa integral e eu tenho certeza que analiticamente você sabe fazer isso. Então, isso daqui vai dar menos 1 sobre 12 de h ao cubo multiplicado pela derivada segunda em um ponto qualquer do intervalo. E o que você repara do ponto de análise? Isso eu já expliquei para vocês nas aulas de derivadas. A ordem de aproximação está associada ao quê? Ela está atrelada ao espaçamento entre os pontos. E, portanto, o que eu consigo tirar daqui é que para um Δi, o erro de um Δi, ele tem uma ordem de aproximação de h ao cubo. Isso daqui é um erro muito bom para essa formulação. Se vocês lembram bem da aula de derivadas, você vai perceber que lá você sempre tinha uma queda na ordem, de acordo com o número de termos da expansão em série de Taylor que você utilizava. Na integração acontece o contrário. A característica da integração, ela aumenta em uma ordem de magnitude. a aproximação, o que é muito bom. Contudo, isso daqui é aplicado para cada intervalozinho Δi. Ou seja, esse daqui é o erro local. É o erro avaliado somente em um intervalozinho. E eu preciso calcular para todo o domínio de integração. E, portanto, se isso é verdade, eu vou avaliar para todos eles, para todos os termos. E o que vai acabar acontecendo aqui? Bem, vamos lá. Eu vou pegar e vou substituir a formuleta que está ali em cima para todos os termos do somatório. Então, isso daqui vai dar I igual a zero. N menos 1. Está aquela formuletinha que está ali. Menos 12. H ao cubo. F avaliado em um ponto do domínio. E isso daqui, bem, vocês podem ver, eu vou ter de zero a N menos 1. Eu tenho N, porque eu estou partindo de zero. Então, isso daqui vai ser N vezes menos 1 sobre 12. H ao cubo. F linha. E aí eu vou fazer o seguinte. Se eu sei que os pontos avaliados, o intervalo completo, eu posso calcular o número total. Então, olha só. Eu posso pegar aqui e deduzir o número de intervalos em que esse N aqui é igual o limite superior da integral menos o limite inferior dividido por H. Ou seja, a mesma fórmula da variável S. E o que eu posso fazer, então? Eu vou pegar essa expressão que a gente acabou de deduzir e eu vou substituir aqui em cima. Como é que isso daqui vai ficar? Interessante porque vai mudar a ordem porque eu tenho um H aqui e eu vou dividir por H. E aí, com isso, eu vou ter a ordem global da metodologia. Aqui eu vou ter o erro da integração. Agora vai ser menos 1 sobre 12 XN menos X0 o intervalo completo da integração H ao quadrado F em um ponto qualquer do domínio. A derivada de segunda em um ponto qualquer do domínio. E, portanto, a ordem de aproximação total desse método é H ao quadrado. O que é uma ótima ordem de aproximação considerando que é um polinômio são dois termos só como a gente discutiu aqui. Somente esses dois termos. Ok? Bem, então esse daqui é uma fórmula que te dá uma aproximação numérica que te dá uma ordem de aproximação de segunda ordem. E isso daqui é bastante interessante. Por fim, eu gostaria apenas de mostrar para você o comportamento gráfico e eu vou fazer isso apenas para a regra dos trapézios. No fundo, isso daí se replica para as outras formulações também. Mas eu gostaria de te mostrar eu vou fazer um desenho bem aproximado mas eu gostaria então de desenhar aqui o comportamento do de como funciona o cálculo do trapézio usando a regra do trapézio. Então considera que existe vou botar em vermelhinho uma função que faz isso daqui e eu estou olhando para um único intervalo ou seja se eu estou olhando daqui até aqui por exemplo então eu tenho aqui o ponto de fi avaliado em i esse daqui é o xi e esse ponto aqui é o fi mais 1 e no fundo no fundo como é a fórmula a formuletinha para calcular o desculpa esqueci de completar aqui x e mais 1 e essa distância que tem entre esses dois pontos é o hi qual é a fórmula que a gente usou mesmo? Eu sei que o delta i para esse intervalo vai ser um meio de h que é esse intervalo aqui multiplicado pelo fi mais fi mais 1 Bem o que significa então? No fundo no fundo o que a gente está fazendo? Eu estou pegando aqui e estou multiplicando eu estou avaliando esses dois pontos aqui olha só eu estou avaliando fi estou olhando para cá e eu estou verificando o valor de fi mais o fi mais 1 esse cara daqui tá? Então deixa eu marcar aqui no meu gráfico aqui tá bom? E eu vou pegar a soma dos dois e eu vou dividir por dois ou seja eu vou essa conta aqui da soma dos dois dividido por dois no fundo no fundo eu estou avaliando o que? O ponto médio entre fi e fi mais 1 então eu acho que eu vou botar de olho hein gente deve estar por aqui assim mais ou menos por aqui deve estar por aqui beleza? Então o ponto médio entre o fi e o fi mais 1 está por aqui tá? e eu vou pegar agora e vou multiplicar a a essa expressão né o ponto médio pela base tá? Pelo hi que é isso que está sendo feito aqui na na formuletinha tá bom? Ou seja peraí base vezes altura me dá área então no fundo no fundo o que esse cara daqui está calculando é a área desse trapézio e portanto é o cálculo efetivo lá da da integral quando a gente define mesmo o significado da integral lá quando a gente vê cálculo 1 tá? Só que lá a gente utiliza cálculo infinitesimal ou seja o delta x tendendo a zero e aqui não aqui a gente está avaliando em pontos discretos e portanto então nessa situação eu estou olhando estou calculando a área desse trapézio aqui e vou fazer a soma quando eu analisar o domínio completo de integração a gente vai fazer isso para a soma de todos os subintervalos beleza? isso aqui é interessante porque é a forma com a qual você consegue interpretar não vou dizer fisicamente mas geometricamente o cálculo em si desse cara utiliza o ponto médio e depois calcula pela área da base do trapézio tá? beleza? então isso daqui era o que eu queria conversar com você mesmo a gente viu a vida e a morte da regra dos trapézios ou trapezoidal para o cálculo de integrais repare que essa ideia toda ela vai ser aplicada na próxima aula quando a gente conversar sobre a regra de Simpson eu vejo vocês lá até mais